Música Há um grande medo de pregar A verdade o povo não quer escutar Mas eu vou cantar A verdade vou anunciar Há um grande medo de pregar A verdade o povo não quer escutar Mas eu não vou me calar Não vou, não, não A verdade vou anunciar E você amigo que anda iludido E faz tudo o que quer fazer Há um tempo determinado por Deus E esse tempo chegou Deus vai salvar você Jesus está voltando O povo não está acreditando Não continue brincando Jesus está voltando Venha ser feliz em verdade Caia na realidade Não há outro caminho Ele tem pra ti felicidade Ele é um Deus de verdade Amar você Ele perdoou o teu pecado Já esqueceu o teu passado Vem como está Ele é um Deus de verdade Ele é um Deus de verdade E a vida Vou agora lhe dizer Seu nome Seu nome Seu nome é Jesus O nome dele é Jesus O nome dele é Jesus O nome dele é Jesus Sai das trevas e vem para a luz Venha logo se entregue a Jesus Você será feliz Você será feliz Venha logo sair das trevas Vem para a luz O caminho certo É Jesus Não há outro caminho O caminho É Jesus É Jesus É Jesus